Pessoal, vamos falar sobre uma decisão da justiça americana, da 5ª Corte de Apelação americana, que suspendeu o efeito do mandado de vacina do Biden lá nos Estados Unidos. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Sinistro, do STF, Cookhold e da Baby Yoda. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, como está dito aqui, o 5º Circuito de Apelação americano aceitou uma medida liminar, então em caráter liminar, ele suspendeu os efeitos do mandado de vacina do Biden e da regulamentação da OSHA, que obrigavam empresas com mais de 100 empregados a vacinar todos os seus empregados. Então, recapitulando essa história, vocês sabem, há um tempo atrás, o Biden lançou essa grande campanha de vacinação. Lá nos Estados Unidos, a vacinação andou relativamente rápido, até um determinado ponto, chegou ali nos 60%, empacou. Tem muita gente lá que não gosta de vacina, outros até gostam de vacina, mas tem reserva com relação a essa vacina da Covid específica. Então, muita gente não quis se vacinar lá nos Estados Unidos e isso acabou gerando um problema lá para o governo, eles fizeram esse mandato. O Biden fez esse mandato alguns meses atrás, que obrigava a OSHA, que é a Organização for Safe and Health Administration, ou seja, é uma organização que cuida da parte de segurança no trabalho. Então, ela estabelece aquelas normas para usar aquele EPI, aquele equipamento de proteção individual, máscara, capacete, coisa de segurança no trabalho, né? Diz as determinadas coisas que você tem que usar para a segurança no trabalho. E a OSHA, mandada pelo Biden, gerou então essa norma que foi publicada outro dia e que com muita esperteza deixou o prazo para as empresas atenderem essa regulamentação para o dia 4 de janeiro. Então, dia 4 de janeiro, a partir do dia 4 de janeiro, as empresas que não tiverem os funcionários, empresas com mais de 100 funcionários, que não estiverem todos eles vacinados, podem ter multas, podem ter um monte de problema lá, né? Então, eu já falei sobre isso em outros vídeos e coisa e tal. Não preciso nem falar sobre a visão libertária desse assunto. É lógico que vacina é uma coisa positiva, mas você nunca pode obrigar pessoas a fazer nenhum tratamento. A pessoa é proprietária do corpo dela, ela decide qual tratamento ela quer fazer, ninguém pode obrigar ninguém a fazer tratamento nenhum. Esse é o ponto de vista libertário. Eu não posso falar muito sobre o que eu acho dessa vacina particular da Covid. Vocês sabem, eu sou um fã de vacinas, eu acho que é uma das grandes invenções da humanidade, são as vacinas. Aumentou em muito a nossa expectativa de vida, melhorou nossa qualidade de vida em vários aspectos, né? Agora, com relação a essa vacina da Covid especificamente, eu tenho sim algumas reservas que, infelizmente, eu não posso discutir aqui no YouTube, porque o YouTube não aceita muito bem essas opiniões contrárias, né? De qualquer forma, o que é importante você saber do ponto de vista libertário é que ninguém pode ser obrigado a seguir tratamento médico algum. E isso, inclusive, é uma coisa muito crítica do ponto de vista libertário, porque se você abre mão disso, o que eles vão obrigar você a tomar no futuro, não é mesmo? Enfim, esse mandado de vacinação, inclusive, é claramente inconstitucional, eu falei isso. A 14ª emenda americana, a Constituição americana, ela define o direito à privacidade, particularmente privacidade médica. Pra quem não sabe, inclusive, o caso de Roy versus Wade, que foi o caso que liberou o aborto lá nos Estados Unidos, né? Tem toda uma história em cima disso, ela foi concedida, geralmente os argumentos em torno do aborto é o direito da escolha, o direito à vida, e não sei o que lá, não teve nada a ver com isso. A Suprema Corte americana decidiu que o aborto deve ser permitido até o terceiro mês de gravidez pela privacidade médica. Porque, na época, isso foi em 1970, uma mulher solteira grávida era alvo de... era má vista pela sociedade. Hoje em dia já é uma coisa mais normal, mas na época era uma coisa mais mal vista pela sociedade. Então, a mulher, para não ter que revelar o fato dela estar grávida, pelo direito de privacidade, não dizer a condição física, a condição de saúde dela, ela tinha o direito de tirar o feto de fazer o aborto. Essa é a decisão, tá? Não tô dizendo que eu concordo, não, tô dizendo que essa é a decisão que eles fizeram lá do Roy versus Wade lá nos Estados Unidos. Então, o fato é que a privacidade médica lá nos Estados Unidos é muito forte na Constituição deles. Então, claramente, isso aqui viola esse tipo de coisa, né? Como é que você vai exigir que a pessoa se vacine e exigir comprovante de vacinação pra poder trabalhar e coisa e tal? É uma coisa claramente... é um absurdo de qualquer forma, né? E eu falei isso quando eu falei sobre esse caso do OSHA e do mandado de vacina do Biden, que isso iria cair em algum momento. A questão toda do Biden é que ele espera que essa discussão na justiça leve muito tempo e nesse meio tempo as empresas já tiveram que vacinar um monte de gente e aí no final das contas, meio que quando o mandado cair, quando a norma da OSHA cair, já tá todo mundo vacinado mesmo, não precisa mais se preocupar com isso. Essa é a ideia dele. Ele sabe que vai cair, mas ele queria ganhar tempo com isso daí. Só que essa quinta... quinta... tá aqui a decisão... é o quinto circuito, mandou um mandado de suspensão, né? Que não se pode mais... que suspendeu tanto o mandado do Biden quanto o mandado da OSHA, quanto a norma da OSHA. Então o problema é... mas veja, a norma da OSHA só começaria a valer no dia 4 de janeiro. Isso foi uma outra jogada muito esperta que eles fizeram, justamente pra poupar o final de ano, né? Porque muita gente não vai... muita gente vai preferir se demitir do que tomar vacina. Então eles sabem que vão ter mais problemas. Eles já estão com problemas de falta de pessoas trabalhando lá nos Estados Unidos. Já tem caso de prateleira vazia. Estão muito preocupados com falta de produtos na festa de fim de ano, né? A inflação comendo solta lá também. Então eles deixaram pra botar essa norma no dia 4 de janeiro. Mas como eu falei, a expectativa deles é que as empresas comecem já a vacinar o pessoal porque eles sabem que essa norma vai cair, né? E quando chegar mesmo a norma valer, logo depois ela vai cair, mas já vai ter um monte de gente vacinada. Só que o pessoal lá do Quinto Circuito, eles já mandaram uma suspensão dessas normas. Já não está valendo mais essas normas lá nos Estados Unidos. Então ninguém mais precisa demitir funcionário que não queira se vacinar. É lógico, a empresa pode continuar se ela quiser com essa política, né? A empresa é uma empresa privada. Ela tem o direito de exigir que os funcionários se vacinem, se ela entender que isso é importante para os negócios dela. Mas ela não pode mais... O governo não obriga mais ela a fazer isso, né? Então, tem aqui uma série de informações. Aqui tem várias informações sobre os casos aqui. Eu não vou entrar em cada argumento jurídico, porque eu queria fazer esse vídeo rápido para dar notícia. Então tem vários argumentos aqui. Eu não sei se é com base no direito à privacidade que eles concederam isso daqui ou se foi alguma outra coisa que eles colocaram. Mas o que eles colocam é que justamente foi devido a graves questões constitucionais e estatutárias. Então, ou seja, envolve tanto a Constituição americana quanto outras leis americanas. Então, eles suspenderam a validade desse mandado de vacina do Biden. Então, está tudo suspenso por hora. Mas, veja, isso é uma decisão liminar. Eles agora vão analisar o mérito. Como eu já expliquei para vocês em outros vídeos, tipicamente a justiça faz isso quando há um caso forte, uma coisa que está causando prejuízo para as pessoas. Então, ela dá uma ordem para evitar o máximo de problema. Então, ela suspendeu tudo. Suspendeu a coisa toda do Biden. Olha só, enquanto a gente não analisa isso daqui, não chega no resultado final, está tudo suspenso. Agora, é lógico, é possível que eles cheguem nesse relatório final, nesse resultado final, antes do dia 4 de janeiro. Então, nesse caso, nem chegaria a entrar em funcionamento, em validade, a norma lá do OSHA. E, veja, mesmo que essa corte de apelação, o quinto circuito de apelação, eles decidam que realmente o mandado do Biden é inconstitucional, é inválido, coisa e tal, suspende tudo, acabou. O Biden ainda pode recorrer. Eu confesso para vocês que eu não sei se eles ainda têm um grau de recurso antes da Suprema Corte ou se do quinto circuito de apelação já vai para a Suprema Corte direto. Eu não tenho certeza sobre isso, mas, de qualquer forma, eles têm, no mínimo, mais uma apelação até a Suprema Corte e, então, eles poderiam derrubar essa decisão do quinto circuito de apelações. Quinto circuito, eu imagino, é alguma coisa similar ao que a gente tem aqui o TRF1, TRF4, que são os tribunais regionais federais aqui do Brasil, alguma coisa similar a isso, que é realmente para onde vai a apelação nesses casos. Enfim, uma boa decisão da justiça americana, tirando realmente, abrindo um precedente muito interessante aí, realmente em favor da liberdade lá dos americanos. É uma coisa extremamente positiva essa decisão. Vamos ver se a coisa se mantém ou se ela cai. Como eu falei, ainda não é definitivo, ainda vão decidir na própria Corte de Apelação o mérito da questão e, depois, o Biden ainda pode recorrer, se for o caso, se ele perder no final do mérito, ele ainda pode recorrer. Último ponto, só de curiosidade, sabe o nome da pessoa que entrou com essa ação contra a vacinação? Brandon Troscler. Olha que coisa, let's go, Brandon, meu amigo. Enfim, a família dele tem uma rede de supermercados muito grande ali em Louisiana, então eles têm vários problemas, ou seja, eles estariam sujeitos a essa norma do OSHA, eles têm muitos empregados, então teriam que vacinar o pessoal e coisa e tal. Tem uma resistência muito grande, eles têm um problema muito grande. Quanto mais vermelho o Estado, quanto mais republicano o Estado, a tendência é o pessoal querer menos se vacinar. Então, ele teria muito problema lá na Louisiana e daí é o que está acontecendo aí. Foi o cara que entrou com essa ação, que ganhou, foi a primeira. Tem várias ações correndo, tem várias ações correndo contra essa medida do governo Biden, mas por um acaso, essa foi a primeira que ganhou destaque justamente porque teve o resultado positivo. Muito bacana. Let's go, Brandon! Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.